Secretário, qual é a importância de uma central de tratamento de esgotos para a questão ambiental? São várias, diversas, Raul. Uma pela qualidade de vida da população, outra pela questão de saúde pública e o meio ambiente, o Rio Macaé. O Rio São Pedro agradece isso embaixo da nossa cidade. Quer dizer, o Rio agora não vai ter problema de poluição aqui? Sem dúvida. Agradecemos o Rio Macaé que abastece a cidade e que tanto necessita essa água hoje. Uma água hoje é uma coisa tão rara nesse momento de crise que nós passamos, hídrico. Você hoje tratando a água do modo que Macaé e a Prefeitura hoje se tratam, tem que só parabenizar esse tipo de trabalho. O senhor que acompanha um prefeito já há muitos anos. Ele sempre falava desde 2008 que o sonho dele era fazer o saneamento e tratamento de esgoto Macaé, né? Está aí, eu acho que cumpriu desde 2008. O senhor nos acompanha, enfim. Está aí a promessa de campanha de um político que realmente, de fato, quer uma cidade melhor para todos nós, com grande qualidade de vida. Obrigado, senhor Codário. Sou muito bom em situação. Sou horroroso.